Pois é, pessoal, bastou Bolsonaro se aproximar de Lula nas pesquisas para darem um jeito de prender um ex-ministro dele, criar algum esquema de corrupção, vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Dr. Siri, Elvis Gostoso e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? Ontem a Polícia Federal prendeu o ex-ministro Milton Ribeiro e alguns pastores investigados por suposto esquema de desvio de verbas na educação. Vocês lembram disso? Foi uma conversa telefônica do Milton Ribeiro que foi interceptada, em que ele falava que ia ajudar os pastores e não sei o que lá. Sinceramente, não tinha nada ali que indicasse que ele efetivamente fez alguma coisa, ou que ele efetivamente ajudaria as pessoas, mas, de qualquer forma, criou-se um escândalo, essa história de mensagem gravada é sempre algo sensível. E, é lógico, a oposição não ia ficar indiferente a isso. Evidentemente, correu atrás dessa história, né? O fato é que um juiz de Brasília determinou a prisão preventiva dele. E aí que começa o problema. Porque, gente, prisão no Brasil você faz depois do devido processo legal. Você só pode ser preso lá no final do processo judicial. Essa ideia de prender durante a investigação, ela decorre apenas em situações muito específicas. Prisão cautelar, né? Essas medidas cautelares deveriam ser usadas só em caso extremo, do tipo, ele tá tentando destruir prova, ou ele tá impedindo o trabalho da polícia, ou ele continua praticando o ato. Continuar praticando o ato, ele não consegue, porque ele não é mais ministro de educação. Foi ele emitido pelo Bolsonaro imediatamente na ocasião. Então, não tem como ele continuar praticando o ato. Queimar provas, destruir provas é pouco provável também, porque ele não está mais lá no MEC. Então, como que ele impediria essa investigação? Enfim, essa prisão tem todas as características de uma prisão política. Fizeram isso pra criar estardalhaço na mídia. Inclusive, o juiz que determinou essa prisão é um juiz daqueles conhecidos, que já multou Bolsonaro por estar sem máscara, arrumou um monte de confusão, já fez um monte de coisa, justamente sempre contra Bolsonaro. É um cara, é um petista, anti-Bolsonaro, então você pode esperar esse tipo de coisa, né? Enfim, o advogado do ministro disse que não vê motivo concreto pra prisão do Milton Ribeiro, e daí o pessoal fala que, ah, não, mas desviar dinheiro da educação é importante, coisa e tal, que tem que ter prisão e tal. Mas olha só, é o que eu estou falando. Ele está falando aqui com relação à prisão cautelar. A prisão cautelar ainda tem que investigar pra ver se realmente houve alguma coisa, porque, no final das contas, ninguém sabe se realmente houve desvio. Se houve desvio, o cara tem que ser preso mesmo. Aliás, essa foi a posição do Bolsonaro, que falou, olha só, eu não compactuo com corrupção, se teve qualquer coisa ali, ele tem que ser investigado, tem que ser punido e ponto final. E é isso mesmo, não tem o que fazer. Eu acho que não tem nada, mas se tiver alguma coisa, o cara tem que pagar por isso, não tenha dúvida. E daí, o que acontece? Qual é a falta de entendimento aqui? A falta de entendimento é que o Globo até faz brincadeirinha, que não vê motivo concreto pra prisão, porque, lógico, não, se ele roubou, tem que ser preso. Não, a questão é da cautelar, porque ele não pode ser preso nesse momento. Ele só poderia ser preso se ele estivesse atrapalhando a investigação, ou estivesse ameaçando fugir do país, ou estivesse, enfim, de alguma forma, tentando sacanear a investigação da polícia. E não consta nada disso. Pediram a prisão preventiva dele do nada, sem motivo algum pra fazer isso. Isso é uma violência, é um abuso de autoridade. É algo que claramente não condiz com o devido processo legal. E, no final das contas, ainda está se investigando, não tem ainda nada de concreto sobre se ele teria, de fato, feito esse tipo de ação. Enfim, tudo leva a crer que realmente foi algo criado para criar a instabilidade política, poder culpar Bolsonaro por corrupção, ou por esse tipo de coisa. Como eu já falei, o grande problema do Lula é esse. Ele sabe que vai ser acusado de corrupção, e ele é corrupto mesmo. Então tem um monte de evidência contra ele. Então o máximo que ele pode esperar é tentar jogar Bolsonaro num ah, ele é corrupto também, ele também roubou e coisa e tal. E essa é a grande expectativa dos lulistas nessa eleição, porque daí se ficou ah, é todo mundo corrupto, então ser corrupto não faz diferença na hora de escolher o cara. O que é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma. Agora, você vê também nesse caso que enterra-se qualquer coisa. Lembra aquele papo do Moro de que o Bolsonaro interferia na Polícia Federal? Que o Bolsonaro estava fazendo interferência e coisa e tal? Cadê a interferência do Bolsonaro? Se o Bolsonaro estivesse, de fato, interferindo na Polícia Federal, você acha que o pessoal ia fazer um ataque desse a ele, tão perto da eleição? É lógico que não. E se preparem, vai ter mais desse. Pode ter certeza que o pessoal está preparando essas armadilhazinhas agora próximas da eleição. O que eu espero que seja feito é justamente processar esse juiz por abuso de poder. É o mais correto de ser feito nesse caso. Não tem lógica nenhuma essa acusação. E prender alguém, como eu falei, isso fere o devido processo legal. Isso não tem um motivo razoável para prisão preventiva. E isso fere o devido processo legal. E aquela lei da abuso de autoridade, ela justamente pega esse tipo de situação. Tem que fazer isso rápido, por quê? Para mostrar para outros juízes petistas que tem por aí, que brincar esse tipo de brincadeira pode sair caro para eles também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.